Dedesão da Meio 1, do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo Prefixo 108-12-06 Rio de Janeiro para Arraial do Cabo, via Araruama Atrás de um Andorinha Um Andorinha, um letrer ali dizendo de Campo Grande para o Rio de Janeiro Double Deck da Andorinha Dedesão da Meio 1, do Rio de Janeiro Para São Tomé, via Niterói Prefixo 108-401 Abraço, valeu! Abraço, valeu!